Olha aí meus amigos, o Vaquete deu uma paradinha aqui pra dar um com o meu cavalo e o cavalo tá aí. O cavalo tá cansado e o Vaquete também cansou. O Vaquete se encostou aqui e tá só descansando. Tá limpando a calçada de Chico Pinha-Có. Valeu, Vaquete. Tchau! Como é o aboi, Vaquete, faça um aboi aí. Tchau! Como é, Vaquete? Como é o resto, Vaquete? Ô, Vaquete, quis enrolar. Tchau! Chama, papai! Chama, tchau! Vaquete parou por aqui, galera. E a cavaleada continua.